Faz de mim Um menestreo à moda antiga Com os meus versos e cantigas Que eu louve o teu amor Faz de mim A sentinela vigilante Gritando aos ventos ofegante Bem-vindo, Senhor Faz de mim um instrumento Em tuas mãos Uma testemunha do teu perdão Um portador de tua paz O teu amor imenso E agora que a paz está febril E a mesma esperança se desfaz E antes que o teu povo esqueça a cruz E o ódio segue a dor ainda mais Faz de mim um instrumento Em tuas mãos Uma testemunha do teu perdão Um portador de tua paz Faz de mim um menestreo à moda antiga Com os meus versos e cantigas Eu louve o teu amor Eu louve o teu amor Faz de mim Faz de mim A sentinela vigilante Gritando aos ventos ofegante Vem-vindo, Senhor Vem-vindo, Senhor Faz de mim um instrumento Em tuas mãos Em tuas mãos Uma testemunha do teu perdão Um portador de tua paz Um portador de tua paz Do teu amor imenso E agora que a paz está febril E a mesma esperança se desfaz E antes que o teu povo esqueça a cruz E o ódio segue a dor ainda mais Faz de mim um instrumento Em tuas mãos Uma testemunha do teu perdão Um portador de tua paz Do teu amor imenso Do teu amor imenso